E salve meus nobres, estamos de volta com caixinhas da Panini Cara, faz muito tempo que eu recebo uma caixinha dessa aqui da Panini Uma compra que eu faço na Panini, tá? Essa que eu fiz nessa Black Friday que teve agora Que realmente o desconto estava muito bom Então aproveitei para pegar as prioridades em relação a pré-venda que eu tinha para fazer Então, pelo menos os meus principais mangás que eu estou realmente hypadaço lendo totalmente Eu consegui fazer a pré-venda de todos eles Então, super de boa Esse aqui já é o lançamento do mês de novembro Eu acho que ele foi também um pouquinho atrasado Mas está aqui presente com nós Finalmente, que é uma obra que eu, cara, amo demais Eu estou apaixonado nessa obra aqui É uma obra muito boa, rapaziada Vocês já estão vendo ali o Tapa Olho da Fera E temos aqui, então, Wind Breaker em volume 4 Aquele mangazinho de briga, de luta, cara, muito bom Temos aqui uma cor, cara, um lilás, um roxo muito bonito, cara As cores de Wind Breaker são muito bonitas Essa, cara, são cores bem vivas, mano Temos verde, temos azul, temos amarelo, cara, realmente eu gosto muito das cores E também da arte do autor, cara, eu acho muito bonito O mangá tem essa aparência aqui bem mais minimalista, bem mais simples, tá? Vocês veem que não tem muito detalhezinho, muita palhaçadinha E eu acho lindo demais os volumes de Wind Breaker Eu não lembro o nome dele, cara, mas não é ele quem está lutando Ele já lutou Quem está nesse volume aqui, quem vai estar lutando é o Umemia Contra o líder do Cabeça de Leão Vai ser a última luta, no volume 3 tivemos a luta lá do Sakura Contra o vice-líder do Cabeça de Leão Cara, muito bonito aqui, né? O lilás, o roxo aqui Temos ali um personagem Lombada aqui também no mesmo padrão Personagem da capa, em destaque aqui na lombada E aqui a parte de trás, bem comum aqui Seguindo as outras edições de Wind Breaker Prova de capa 36,90 Se eu não me engano, acho que a partir do volume 7 já vai pro reajuste De 39, cara, se eu não estou enganado Saquinho vai ser o de 15, rapaziada Bem fininho esse mangá aqui Tem brinde! Opa! Temos um postal aqui então Wind Breaker, volume 4 Tem postal Top Parabéns, Panini, muito bom Cara, brinde agrega demais, rapaziada Faz tempo que eu não recebo um brinde aqui Em algum volume da Panini Temos aqui então uma boa utilização da contracapa Com esse rosa Escritura aqui do autor Não tem página cor do Wind Breaker, tá? Temos ali o logo da Boa Florin Índice, rapaziada, 24 até o 32 Eu acho que vai ter anime de Wind Breaker ano que vem, cara Temos aqui o líder da Cabeça de Leão Provavelmente vai ter algum passado dele A porrada está estancando aqui entre eles, cara Não vou tentar pegar muito spoiler aqui Porque eu vou ler logo mais esse mangá aqui Esse volume que eu estou muito hypado Que o Wind Breaker É uma obra que quando chega aqui para mim Eu já leio na hora E cara, não está folheando muito legal não, rapaziada Está meio... Eu estou sentindo ele meio pesado para folhear, cara Eu estou me sentindo ele meio pesado Não está ruim o mangá Pelo contrário, não está com a qualidade ruim Está boa a qualidade, está ótima Mas para folhear está meio duro, vocês estão vendo? Aqui o Sakura, mano É muito bom, rapaziada Você que quer aí um shonezão genericasso, mano De luta Mano, muito bom, rapaziada Briga aí de colégios Bom demais, rapaziada Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse mangá Assim como eu Que... Estou amando, cara Não perco um volume Eu leio todos assim Que lança, é muito bom A gráfica, rapaziada A gráfica com print Aqui atrás também um charmezão aqui Com agradecimentos especiais do autor O logo aqui da Bofurin Aqui é o Satoru Ni Setembro de 2021 Caramba, 2021 esse mangá aqui Beleza Então esse aqui foi o volume 4 de um de break, rapaziada Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal Ative o sininho para não perder os próximos nossos lançamentos Vídeos nacionais, importados E o que tiver pra trazer pra vocês Me sigam no Instagram E é isso Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau